E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estamos aqui com um negócio aqui, um material usado desde muitos anos atrás, um material, um utensílio primitivo que o pessoal usava antigamente, chamado de coité. É uma cabaça, essa aqui eu estou mostrando para vocês a cabaça verde. Ela ainda é verde, essa aqui já tinha caído já do pé, foi um pé que a gente encontrou ali com um colega nosso que tinha plantado muitos anos atrás e ele abandonou o rancho dele lá e ficou, as plantas. Então eu peguei lá essa cabaça aqui, verde, e tinha uma outra caída no chão também que já estava seca, é essa aqui ó. Então o pessoal usava isso aqui para muitos fins. Isso aqui era usado, entre os muitos fins que era usado, era usado também como cuia. Aí o pessoal serrava ele no meio e fazia cuia disso aqui. Eu vou estar fazendo aqui para vocês uma cuia, para vocês verem como é que o negócio é bom demais. E galera, está aqui, estou com um serrote aqui que é mais velho do que a época dos coité. Esse serrote antigo, o bicho está sujo, enferrujado, está ali no canto, cego, que não está enxergando é nada. Mas é o seguinte, a forma certa de se cortar, para ficar uma cuia bacana, é nesse sentido aqui ó. Vou cortar aqui ó, no sentido do oi do negócio aqui. Vou cortar aqui e já mostro para vocês como é que o negócio fica bacana. Prontinho galera, já está aqui a nossa cuia prontinha, arrumada. Já serrei ela aqui ó. Então, está aí a nossa cuia pronta. Essas cabaças naturalmente o pessoal também usava para muitos outros fins, para pegar água no rio, a cabaça. A cabaça também era utilizada por uma boa parte dos pescadores antigamente como boia. Não tinha as boias que hoje em dia a gente usa. Então, era usada a cabaça no lugar de boia. Essas cuias aqui galera, o pessoal usava antigamente como utensílios domésticos. Como usava como prato, usava para lavar arroz, para colocar o feijão. Essas cuias também eu já vi utilizar para pegar melado de rapadura lá no tacho também. Colocava um cabo aqui nela aqui mais comprido e utilizava para pegar o melado ali para fazer rapadura. Então, tem muitas das utilidades dessa cuia. Então galera, foi esse o vídeo dessa semana. Já não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Deixa um joinha aí no vídeo aí galera. Tem muita gente que está assistindo o vídeo, mas está esquecendo de deixar o joinha. Deixa aí um joinha. Isso aí ajuda muito no crescimento do canal. Compartilha o vídeo com seus amigos, envia aí para os seus colegas, envia para os seus parentes aí. Vamos fazer esse canal crescer mais e chegar aos nossos 2 mil, 3 mil inscritos e vamos seguir adiante. Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.